Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira um pouco fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E gosta de atiçar o fogo do meu coração